Bom dia, Livaldo Barbosa, já para trazer informações políticas do cenário nacional e também local, né, Livaldo? Com certeza, né, Ara? Bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira. Ontem o dia foi movimentado em Brasília, com participação do governador Rafael Fonteles no encontro do presidente Lula e representantes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, num encontro bastante concorrido, lá no Palácio do Planalto. 22 governadores participaram, a governadora vice lá do Distrito Federal, que assumiu no lugar de Ibanez Rocha, e no centro das atenções, no centro da reunião, naturalmente, o presidente Lula, o vice-geral do Alckmin. E, olha, Neyara, eu não diria que chamou a atenção, mas um fato aí importante desse encontro foi a presença do governador Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, né? Ele é do Republicanos, bolsonarista, aí está, a meu ver, simbolicamente, demonstrou a grandeza do encontro nesse movimento de defesa da democracia. Tarcísio pontuou bem a defesa da democracia, condenou os atos terroristas do último domingo, e ele se desvincula desse lado mais, digamos assim, extremado do bolsonarismo. Ele não nega a aliança que tem, o apreço, sempre agradece ao ex-presidente Bolsonaro, inclusive pela eleição em São Paulo, mas ele sempre, ele nunca se relacionou bem com essa ala mais extremada. E ele ontem participou da reunião, como governador do maior estado do país, economicamente falando, e Tarcísio Freitas, de certa forma, deu essa grandeza ao encontro, que foi muito importante ontem em Brasília. E o governador piauiense, Rafael Fonteles, inclusive, gravou um vídeo que ressaltou a importância do encontro para aquela finalidade para a qual ele foi convocado, a defesa da democracia e o combate a atos antidemocráticos. Tivemos a página mais triste da história democrática, mas hoje temos um momento único de união federativa e entre os poderes para fortalecer a democracia. Agora também estamos aqui arrasados com as cenas que vimos, né, de destruição do Palácio do Planalto e agora aqui no Supremo, eu estive lá dentro, realmente uma devastação, uma destruição. Mas como a ministra Rosa Weber disse, no dia 1º de fevereiro, já teremos de volta o ano judiciário aqui funcionando, nesse prédio aqui do Supremo Tribunal Federal. E o Palácio do Planalto, nos espaços que não foram destruídos, já segue normalmente. Então a democracia sobreviveu e está mais forte no nosso país. E vamos colaborar com as tropas, com a investigação que está sendo conduzida pelo Ministério da Justiça para fazer punição exemplar a quem participou. Já são mais de 1.500 presos, terroristas, vândalos, mas vamos atrás de quem financiou e também de quem facilitou que houvesse essa página triste. Bom, Elivaldo, e sobre o envio de policiais militares para fazerem parte da Força Nacional, o que você tem de informação sobre isso? Bom, os militares foram ontem, embarcaram ontem aqui de Teresina e foram exatamente com essa missão de reforçar a Força Nacional de Segurança e aí, inclusive, a justificativa desse ato administrativo do governo do Piauí, da Polícia Militar do Piauí. E não só piauienses estão lá enviados nos seus respectivos estados, Polícia Militar da Bahia, de Goiás e de outros estados estão nesse movimento ou nesse mutirão de segurança para preservar o patrimônio público e principalmente para combater os atos antidemocráticos. Elivaldo, e como que está a agenda da Assembleia Legislativa? Nesse início de ano, hoje vai ser um dia movimentadíssimo lá, não é isso? É, volta a ter o caráter deliberativo. Semana passada, aquele, um ato muito importante, a sessão que entregou o título de cidadania a Beto Simonetti, o presidente da OAB Nacional, mas agora a Assembleia parece que vai fechar o ano de 2022 em relação a deliberações. E marcarão, segundo o presidente Franzé Silva, votação do orçamento, que amanhã vai para a pauta para ser votado no plenário. Então, encerra esse capítulo importante, que é o orçamento geral do Estado. Pode ser, vamos já já falar mais detalhes sobre orçamento com quem é da área no governo do Estado, que é o secretário de Fazenda, que já está aqui no estúdio, Neyara. E também, sabatinas, três sabatinas, dois para instituições ligadas ao governo do Estado. A AGES PISA, o deputado José Santana, o indicado do governo do Estado, precisa do aval da Assembleia para ratificar a indicação e ele comandar a estatal de água e saneamento do Estado do Piauí, a AGES PISA. E também para a agência reguladora de serviços públicos, a AGESP. O indicado é o Antônio Torres Paz, que dirigiu há bem pouco tempo, no governo anterior, a Agência de Tecnologia. Agora, um outro desfecho envolve uma deputada federal piauiense, Neyara, a deputada Rejane Dias. Hoje será a sabatina da deputada federal, que foi indicada pelo governo do Estado para ocupar a vaga do conselheiro Olavo Rebelo, que encaminhou e já foi ratificada a aposentadoria do conselheiro do Tribunal de Contas. E Rejane Dias será hoje indicada com o apoio da Assembleia Legislativa. Deputada Rejane Dias, que construiu a carreira legislativa no Piauí, na Assembleia Legislativa, em 2010, foi deputada estadual e já no pleito seguinte, em 2014, foi para a Câmara Federal. Eleita também, reeleita em 2018 e 2022. Então, ela sendo ratificada hoje, como será? Ela vai ter que se desligar da Câmara Federal. Acontecendo ainda no mês de janeiro, o mandato será concluído com o suplente Paes Landim, que hoje é filiado ao Progressistas. E assim, quando a nova legislatura for iniciada, aí sim, será efetivado o suplente do PT, no caso, o suplente Merlong Solano. Permanecerá agora, permanecerá na Câmara. É como se fosse uma reeleição de Merlong Solano. Ele ocupou, ele era suplente na legislatura passada, mas foi efetivado com a morte do deputado Assis Carvalho. E agora ele ficou na suplência também, na primeira suplência, não foi reeleito, e vai ser efetivada com a renúncia de Rejane Dias, que assumirá o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. e vai ser efetivada com a renúncia de Rejane Dias.